Salve, salve seus lucros do meu canal, Estevamil Grau, o canal mais chave do YouTube Boa pra nós rapaz, seja bem-vindo a mais um videão que começa, certo? Deixa o like aí, ativa as notificações se você já é inscrito e não ativou o sininho Vai lá, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Se você é novo no canal, seja bem-vindo, chega chegando, fica à vontade, participa Deixa o like, comenta, segue nós no Instagram, Estevamil Grau Ele vai dar um grau com a moto do parceiro Zero, uma Teneré, das novas, pelo Zero KM 2000 e hoje O parceiro falou pra mim não raspar, rapaz, mas infelizmente eu raspei Então assiste esse vídeo aí, deixa o like e comenta aí se gostar, tamo junto, fui! Pode pra que não dá nada Oh, Jared, calma, calma, calma O menino cantou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro! Parabéns, vamos, salve pro canal! Salve, dá um salve lá, dá um like e comenta lá, gente Esse é o comentário que sempre é bom Manda um grau lá, então Ó, Zerade, hein, rapaziada? Parabéns, parceiro! Segura aí, segura, só segura assim, ó Vou colocar o boneco Esse boneco é da hora, parceiro? Porra, o outro lá tem que enrolar mais Ai, quem? Vai mandar, parceiro? Quer mandar? Manda lá Não, o primeiro raspão tem que ser o dono, né? Não, mas ele não raspão não, pai Tem que ir pra cá, espera aí pra cá, né? É, porque senão o meu crime... E o freio, é pego, pai? Ah, parceiro é novo, chegou o quarto É combinado o freio ou é normal? Não, sei lá, acho que é combinado Se eu dar só uma volta, não vou nem dar grau, hein, rapaziada Tá ligado? Como é que faz? Aqui? Zero a zero, hein, rapa? Ó Zera demais, rapaziada! Ó o cor dos KM Nossa, ela é nova Tá suave Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Aí, rapaziada, o bagulho deu. Pelo, pelo. Tom. Toma, copitão. Porra. Acredito, raspei. O parceiro falou que não era para as páginas. O parceiro falou que não era para as páginas. O parceiro falou que não era para as páginas. Aí, salve, salve, rapa. Aí, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa o like, se agradece. Eu vou estar finalizando esse vídeo com mais um grau chave. Raladinho. Depois você vai mandar um print para mandar. Ah, eu acho que não. Quer que eu filme você, parceiro? É. Vamos lá. Não dá nem para ver. Tá dois. Chama, filhote. Engatou, saiu. É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, Estevão, caralho. Vai, tio. Só bololou, caralho. Deixa o like aí. E aí, rapaziada, olha aqui, o parceiro falou pra me raspar uma, mas não tem como parar numa grande, alta... Virgem! Boa mano, eu vou entregar a moto ali rapa, vamos ver a cara do dono da moto Olha aqui ó, você fala aí, você fala quem é outro... Tá filmando, tá gravando, Estevamilgrau Aí você olha pra ver se tá gravando Olha aí meu retrovisor, tá gravando, tá piscando e tal? Tá piscando? Tá piscando filho, tá piscando, tá gravando Manda um salve lá pro Estevamilgrau lá no canal dele, deixa o seu like e tamo junto Moleque é da hora Ó pessoal, não sou muito bom não, mas eu vou dar uns grauzinho aqui, tá ligado? Aquele grauzinho mete o louco quanto você tá aprendendo? Você só manda assim ó Capacete é do tamanho da... Capacete é muito grande, mano, sério, louco Mas é isso pessoal, não se esquece lá hein, deixa o seu like e dá uma comentada lá no vídeo dele E é isso, garanto que ele vai agradecer, João Nossa esse louco Deixa o seu like lá e é isso, falou Manda um raspão né, pode passar Cê é doido, manda um raspão Tá tranqs, tranqs, tranqs Aí rapaziada, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, o nome da moto Como é que tem o seu Instagram? É nóis Tá Rafinha Lima, Rafinha com 3A no começo Certo rapaz, segue lá e comenta lá, viu que eu e o Estevamilgrau Aladio, só dá uma beliscada É nóis Boa